Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Paulo Sérgio, está começando mais um vídeo novo para você e hoje a gente fala sobre algo que eu tenho certeza que muita gente tem dúvida, porque a gente recebe dezenas de mensagens perguntando a mesma coisa sobre a questão da carteira de matrícula consular. A carteira de matrícula consular é um documento que é emitido pelo consulado brasileiro, por todos os consulados brasileiros aqui nos Estados Unidos, que garante algumas coisas para o imigrante brasileiro, como por exemplo você ser identificado, de que você passou, o consulado sabe que você está nos Estados Unidos e que você tem um registro lá com eles. Mas tem algumas coisas, por exemplo, que a carteira de matrícula consular não concede. Muita gente acha que a carteira de matrícula consular substitui o passaporte. Não, isso não é verdade, você precisa estar com o seu passaporte em dia. Outra coisa, a carteira de matrícula consular serve, por exemplo, para você em alguns departamentos, em algumas situações aqui nos Estados Unidos, algumas instituições, elas aceitam como sua identificação. Então, aí nesse caso, você pode apresentar a sua carteira como passaporte. Quando eu digo para você que ela não substitui o passaporte, é porque ela, na realidade, você não pode usar para ir em um aeroporto voar com a sua carteira de matrícula consular. Você precisa ter o seu passaporte em dia. E aí você me pergunta, como é que eu faço para fazer... Como é que eu faço? Qual é o procedimento para fazer a carteira de matrícula consular? Se você quer saber, vem comigo que eu te conto. Olha só, claro, você precisa ter perto de você um consulado. Aqui nos Estados Unidos, a gente tem os seguintes consulados. Vai aparecer aí na sua tela. Em todos eles, é possível você fazer a sua carteira de matrícula consular. Por exemplo, eu vou pegar aqui o consulado de Miami, que é o consulado que eu tive mais contato. E o consulado de Miami, agora, ele está... Como é que eu posso dizer? Está ficando tudo muito mais automatizado, está ficando tudo muito mais fácil. Para você fazer a sua carteira de matrícula consular, você precisa agendar um horário e você faz esse agendamento através do site do consulado. Lá nesse agendamento, você vai ter que estar no horário certo. Como quem vai solicitar, por exemplo, o visto no consulado americano. Você precisa estar no horário certo lá no consulado brasileiro em Miami, para que você possa fazer a sua carteira de matrícula consular. E aí, quando você vai para fazer a sua carteira de matrícula consular, você precisa levar os seguintes documentos. Coloca na tela, vamos lá. Você vai precisar levar o formulário preenchido. O link está aqui na descrição do vídeo. Mas, por favor, não assine. Você vai assinar esse documento na frente do agente consular. Precisa levar também uma fotografia tamanho 2x2 do tipo passaporte. Um documento que comprove a nacionalidade brasileira. Pode ser o passaporte válido brasileiro, uma certidão de nascimento brasileira, uma certidão de casamento ou o certificado de naturalização. Você tem que levar também um documento de identificação válido. Isso é um obrigatório para maiores de 12 anos. Pode ser o passaporte, a cédula de identidade, o RG, a CNH, ou, de repente, a sua carteira de trabalho, o CPF, qualquer coisa que comprove o seu documento de identidade. Você precisa levar também um comprovante de residência, uma conta de água, luz, TV a cabo, internet. E ela tem que ter validade de pelo menos 3 meses. Não pode ser um tempo maior do que isso. Também vale um comprovante de aluguel, um recibo de imposto de renda de agora, desse último ano, o histórico escolar ou, então, até a driver's license emitida, no caso de Miami, na Flórida, ou do estado onde você está indo no seu consulado para pedir a sua carteira de matrícula consular. Uma coisa que tem que ficar muito clara para quem vai fazer essa carteirinha é que nenhum das informações que você passa para o consulado vai ser compartilhada com as autoridades americanas. São informações que servem para o consulado brasileiro, para o Itamaraty, que vai saber exatamente sobre você. O que eu acho bastante interessante, a gente está sempre atualizando o nosso endereço no consulado para que eles saibam exatamente quando e como te localizar numa possível necessidade, por exemplo. Vamos supor, em todos os sentidos, inclusive, porque, na realidade, o Itamaraty vai sempre ajudar as autoridades brasileiras quando necessário. Então, por exemplo, se você deixa sempre atualizadinho o seu endereço, isso não quer dizer que eu vou poder chegar lá no consulado e falar eu queria falar com o fulano, você tem o endereço aí, eles vão te dar? Não, não vão dar. Mas existe aquela possibilidade, por exemplo, de acontecer alguma coisa com você, de você ir parar no hospital, ou, de repente, até uma morte na família, alguma coisa assim, os seus familiares conseguem ter um contato mais rápido através do Itamaraty. O Itamaraty pode chegar até o brasileiro que está aqui nos Estados Unidos através desse cadastro, que eu acho muito importante estar sempre feito lá no consulado brasileiro. Então, o que eu sugiro é, você faz a sua carteira de matrícula consular porque ela é bastante importante para você. Uma outra coisa que a carteira não substitui é a sua carteira de habilitação brasileira. O que você pode apresentar é a sua carteira de habilitação brasileira junto com a matrícula consular. Muitos condados de vários estados aceitam a carteira brasileira de habilitação junto com a carteira de matrícula consular. Se o cara falar assim, ah, não, eu quero o seu passaporte, você tira o passaporte que está ali dentro do porta-luvas e você entrega o passaporte. Mas na maioria das vezes você tem, porque vem escrito na carteira do consulado que é uma carteira consular, é um documento oficial brasileiro de identificação. E ali vai constar alguns dados, inclusive o seu grupo sanguíneo, que é bastante importante, apesar de que isso tem também na carteira de motorista. Então, eu acho que é mais importante ainda e muito fácil de fazer, você só vai preencher tudo, vai levar esses documentos e vai sair esse documento para você lá em Miami, vai chegar na sua casa. Quer dizer, é um documento que é importante, é um documento que é, eu acredito que necessário para você estar em dia com a sua situação junto ao consulado brasileiro, né? E eu acho também importante, depois a gente vai fazer outros vídeos falando também de outras coisas que o consulado faz. Para muita gente que está, por exemplo, na região de Utah, tem que ir até o consulado de Los Angeles, né? E no consulado de Los Angeles, eles também fazem uma série de outros serviços, como, por exemplo, a emissão do passaporte, como também aquela declaração de vivo, né? Para você poder fazer essa declaração e avisar o Brasil que você está vivo, que você está morando aqui nos Estados Unidos. Então, tem uma série de serviços que eu acho que vale muito a pena. Também tem a questão do casamento, enfim, uma série de serviços que todos os consulados fazem e que eu acho legal a gente ir abordando pouco a pouco aqui no nosso canal. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Então, fica a dica para vocês. Faça sua carteira consular. Lembrando que, até vou repetir, vamos colocar na tela aí para vocês o que é e o que não é, o que pode e o que não pode com a carteira consular. A carteira de matrícula consular, ela é feita somente mediante agendamento. Instituições americanas, algumas delas, aceitam como identificação. Ela não é carteira de habilitação. Ela não comprova a situação imigratória. Ela indica que o portador foi identificado e cadastrado em uma das repartições consulares do governo brasileiro nos Estados Unidos. Ela não pode ser usada como passaporte. Não é um documento americano. As informações fornecidas ao consulado brasileiro são de uso restrito e confidencial do consulado geral e não serão fornecidas, em hipótese alguma, às autoridades locais. Para requerer, é necessário agendar no site do consulado e levar os documentos na data marcada. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveita para mandar mais sugestão para mim. Você manda a sugestão do vídeo que você precisa de prestação de serviço que a gente vai fazer para você. Lembrando que todos os dias tem, de segunda a sexta, tem o SBR News lá na US Brasil TV. No final do vídeo aparece lá o canal para você assinar, para você poder ter acesso no YouTube. Mas você vai logo, logo poder baixar o aplicativo da US Brasil TV e também você vai ter acesso na sua televisão, se a sua televisão tem Roku, Apple TV, enfim. Logo, logo você vai ter o nosso aplicativo da US Brasil TV. Além de já ter o nosso aplicativo do canal, que é o Guia USA e PS. Muito obrigado pelos mais de 2 mil downloads. De verdade, eu fico muito feliz com isso. Muito obrigado pela sua participação. Manda para mim sua sugestão. Eu estou aqui para responder você. Você já sabe, eu sou Paulo Sérgio, eu vou. Mas se a gente tiver alguma novidade, eu estou de volta e sempre, todos os dias, de segunda a sexta, às 8h30 da noite, horário da Flórida, eu estou lá na US BR TV. Gente, muito obrigado. Um beijo no seu coração, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.